Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a confeccionar esse lindo poncho em crochê. E gostaria de falar pra vocês que ele pode ser feito em várias medidas. Vamos lá pra listinha de materiais? Bom, pessoal, o material que a gente vai utilizar pra fazer o nosso poncho vai ser o Alain do fio Magic Pool da Círculo. Já vim mostrando pra vocês aí a resenha sobre o vídeo de recebido lá do Armarinho São José. Nós vamos utilizar um novelo conforme, né, a quantidade de franja que você vai querer, tá? E também conforme o tamanho da gola. Eu utilizei um novelo. Esse fio, eu vou passar pra vocês a característica dele bem rapidinho. Ele é 100% acrílico. A tex dele é 650 e 53, tá? E tem 306 metros. Caso você queira utilizar outro tipo de fio, fique atenta à metragem que a gente utilizou. E também a tex do fio, a espessura, tá? Agulha que é indicada é 4,5 a 6. Aqui, a gente utilizou a 4,5 pra trabalhar esse fio, certo? É a cor 8654. Também utilizamos o fio Amiga. Ele vem 100 gramas. A tex é 750 metro. É 133 metro. 100% acrílico. Agulha de 4 a 5 milímetros. A gente utilizou a 4,5. E a cor é a 0010, tá? Utilizamos pro nosso poncho no total de... Deixa eu mostrar pra vocês. 1, 2, 3, 4, e meio novelo. O meu e meio tá aqui, que sobrou, tá vendo, ó? Mas eu utilizei um pouquinho dele. Então, a gente utilizou 5 novelos e sobrou um pouco. Caso você queira fazer menor, vai sobrar outro. Lembrando, quem quiser utilizar outra lã, a gente sabe que a círculo tem vários tipos de lã. Você tem que ficar atento aqui, ó. A metragem, tá? A gente tem 133 metros cada novelo e temos 100 gramas cada novelo. Então, se a gente comprou 5, você vai utilizar 500 gramas de lã, tá? E a metragem é a mesma coisa. Vocês têm que calcular essa quantidade, certo? Então, aqui a gente vai utilizar tesoura, tá? Essa daqui eu vou utilizar pra cortar os fios das franjas, porque ela tem essa ponta, é bem mais fácil. Vamos utilizar agulha Candy Color, 4,5 milímetros. Eu escolhi ela porque a gente recebeu aí, não recebi de Odor Marinhos. E por ela ser de plástico, gente, a lã desliza muito mais fácil do que a de alumínio, tá? Eu gostei muito disso. Não fica enroscando na lã, sabe? Porque às vezes a gente tá trabalhando com a lã, e enrosca e parte o fio no meio. E essa não desliza, é leve, eu adorei. 4,5, tá? Aqui a gente vai utilizar um pedaço de papelão, que é pra fazer as franjas. Eu cortei ele na medida de 19 centímetros. Se você quiser menor, 15 centímetros, 10 centímetros, vai a critério de cada um. Ok, então? Então, é isso, pessoal. Vamos lá pra nossa videoaula. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos iniciar pegando aqui o nosso novelo. Se a gente achar o meio, a gente consegue tirar o fio bem do centro, tá? Ó, aqui com a agulha aqui de color. Eu vou fazer aqui nesse fio um nozinho. Dessa forma, tá? E nós vamos trabalhar aqui no total de 100 correntinhas. Completamos, então, aqui, 100 correntinhas, tá? Dessa forma aqui, ó. Então, nós vamos aqui no início, tá? Tenta deixar a correntinha reta, pra que o seu trabalho não fique torcido, ó. Retinha. Vai vir aqui, ó, no primeiro ponto que iniciamos. E vamos fazer um ponto baixíssimo, pra estar unindo aqui e ficando com o círculo. Exatamente assim. Essa aqui é a largura que vai passar pelo pescoço, tá? Então, vamos lá. Vamos subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vamos dar uma laçada e voltar aqui, ó, no próximo ponto de base. E vamos fazer aqui um ponto alto. Já aproveita pra esconder o fio. Próximo ponto, outro ponto alto. E assim, a gente vai trabalhando toda essa volta, fazendo ponto sobre ponto. Você vai trabalhar aqui, 50 pontos altos, contando com as três correntinhas que fizemos pra iniciar, tá bom? 50 pontinhos altos. Vamos lá, então. Trabalhei, então, aqui, ó, 50 pontos, tá? Contando com as três correntinhas que eu fiz pra iniciar. Aqui, ó, no 50 ponto, a gente vai fazer, então, aqui, três correntinhas, tá vendo? Volta pra sua base, né? Pras correntinhas, não no mesmo lugar, tá? Próximo ponto, volta a trabalhar o ponto alto. Vai ficar esse Vzinho aqui. Então, a gente vai dar continuidade e vamos trabalhar por mais 50 pontos. Essa parte do V é a parte que vai ficar caidinha, que faz o bico do nosso poncho, ok? Por isso que tem esses três pontos ali. Agora, é só continuar até chegar no último pontinho de corrente. Eu já retorno com vocês pra gente finalizar essa carreira. Prontinho, pessoal, ó. Aqui eu trabalhei meus outros 50 pontos. Olha como que fica. Agora, nós vamos fazer esse pontinho V aqui nessa parte, tá? Então, eu trabalhei até a última correntinha. Vou fazer três correntes. Eu já tinha uma, fiz mais duas. Venho aqui, ó, na terceira correntinha e faço um ponto baixo pra unir, tá? Essa parte, ela vai ser a parte que vai descendo, tá vendo? Por isso que tem esse pontinho aqui. Vai descer dessa forma aqui. Então, vamos lá, ó. Agora, a gente vai trabalhar aqui uma carreira de quadradinhos, que será... Vamos iniciar aqui, ó. Um, dois, três pra dar altura de um ponto alto e mais uma correntinha pra dar de espaço, ó. Pulo um ponto de base, no próximo, entro e faço um ponto alto. Novamente, uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, outro ponto alto. E nós vamos trabalhar, sim, até o finalzinho da carreira. Uma correntinha e pulando um ponto de base, tá? Quando a gente chegar no finalzinho, a gente não vai terminar no último ponto, ok? Então, ó, a gente vai trabalhando assim. Quando chegar lá, eu volto com vocês, pra gente poder dar sequência. Chegamos aqui. Como eu falei pra vocês, ó, quando a gente iniciou, iniciamos direto do primeiro ponto. E aqui, não bate, não vamos terminar no primeiro também, tá? Aqui vai ser diferente, mas não implica no nosso trabalho. Fazemos uma corrente, e dentro dessa correntinha, nós vamos fazer um ponto alto, tá? E novamente, três correntinhas. Três correntes. Volta dentro desse intervalo, e faz outro ponto alto. Ficando aqui, novamente, um vezinho. Vamos fazer uma corrente. Assim como desse lado, sobrou um ponto, nós vamos pular um ponto aqui também. E vamos no próximo, e fazer um ponto alto. Certinho? A gente vai fazer exatamente igual, de um lado e do outro, pra não dar diferença. Pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto. E assim, a gente vai finalizar esse outro lado aqui da nossa peça. Ponto alto, uma correntinha. E sempre pula um pontinho de base. Chegamos aqui, então. Vamos fazer uma corrente. Pula um ponto de base no próximo. Esse aqui, acabou exatamente no último ponto. Igualzinho, a gente iniciou a carreira. Uma corrente. Dentro desse intervalo, eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Novamente, mais um ponto alto dentro do intervalo. E pra mim, fechar a minha carreira, eu faço uma correntinha. Conto uma, duas, três correntes. Na terceira, ó, porque fizemos quatro, eu puxo e fecho com um ponto baixíssimo. Novamente, a gente finalizou a nossa carreira exatamente uma igual a outra. Pra nossa próxima carreira, vamos subir aqui três correntinhas. Aqui, nós temos uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Nós vamos fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Aqui na parte onde tem correntinha, eu gosto de entrar bem no meio da correntinha pra fazer o ponto. E pego as duas laçadinhas do ponto alto. Você também pode passar por dentro e puxar. Mas eu gosto de pegar aqui no centro, ó, porque dá uma firmeza pro meu ponto, tá? Apesar que o poncho pode ser trabalhado, movimentos bem leve, não precisa ficar forçando, tá? Senão, fica muito dura a peça, repuxada, aí fica feio, né? Mas, ó, quase que eu passo por baixo. Você pode pegar uma laçada da corrente e fazer um ponto alto pra ela. Ou trabalhar pegando aqui dentro do espaço. Então, vamos concluir essa volta. Quando a gente chegar lá no leque, porque a gente tem aqui, eu retorno com vocês pra gente fazer a nossa modificação. Prontinho. Eu trabalhei aqui toda essa parte com ponto alto. E aqui, eu cheguei no meu pontinho V, tá? Eu fiz um ponto até esse ponto alto que sai aqui de dentro. Novamente, eu dou uma laçada na agulha, entro aqui dentro desse ponto V e faço um ponto alto. Faço as três correntinhas, volto pra dentro do leque, né? Pontinho V e faço novamente o ponto alto, ficando aqui, né? V sobre V. Terminei, ó, venho no ponto de base e faço um ponto alto. E assim, eu vou seguir agora aqui a outra lateral da nossa peça, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E correntinhas também, um ponto alto. Chegamos aqui, ó, pra dar acabamento aqui nessa outra parte. Trabalhei a última correntinha, tenho aqui o meu ponto alto, faço um ponto pra ele, agora aqui eu tenho V. Vocês sabem que aqui, um lado é um pouquinho diferente do outro, por causa do acabamento que foi diferente, né? Vamos fazer um ponto alto, três correntinhas, volta pro mesmo lugar, faça mais um ponto alto. E aqui, ó, ponto sobre ponto, vamos fazer um ponto alto. E aqui na nossa correntinha, um ponto alto pra ela, pra ficar igual os dois lados aqui, ó. Entro aqui, ó, na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, tá? Ficando assim o acabamento aqui da nossa peça. Os dois lados aqui estão iguais. Nós vamos subir, então, uma, duas, três, quatro correntinhas, pra dar altura. Uma correntinha de separação. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto duplo. Certo? Ele é mais alongado. Uma correntinha. Duas laçadas na agulha, pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto duplo. Ok? Vamos trabalhar assim, essa lateral toda, fazendo ponto alto duplo. Com apenas uma correntinha de separação, tá? Quando chegar lá na parte do V, eu retorno com vocês, pra gente fazer a modificação lá. Prontinho, ó. Aqui, pra finalizar, vamos fazer uma corrente. Trabalhar dentro do nosso ponto V, fazendo outro ponto V. Uma, duas, três correntes. Novamente, outro ponto alto duplo. Vocês perceberam que as duas pontas, tanto essa quanto essa, sobrou o pontinho antes e o depois. Aqui também ficou igual, tá? Uma correntinha. Pulo o primeiro ponto de base, vou no próximo, faço o meu ponto alto duplo. Ok? Uma correntinha. Aqui, eu tenho o ponto de base, aqui eu tenho as correntes. Eu vou contar uma, duas, três. Na quarta, faço o meu ponto baixíssimo pra finalizar a carreira. E aqui, eu já vou subir com três correntes, tá? Deixa eu mostrar a vocês. Olha, já tá ganhando forma, tá vendo? A nossa peça. Agora, nós vamos trabalhar carreira de pontos altos, tá? Fizemos aqui, ó, as três correntinhas. Próximo intervalo, eu já entro com um ponto alto. Ponto de base, um ponto alto pra ele. Correntinha, um ponto alto. Novamente, ponto alto sobre cada ponto de base. E vamos concluir essa volta. Quando chegar aqui, retorno com vocês. Depois que você trabalhou a sua volta, você vai chegar aqui na parte do ponto V. Eu fiz o ponto alto sobre o ponto alto duplo. Aqui dentro do meu ponto, ó, vou fazer novamente um ponto alto. Nessa carreira, vamos trabalhar três correntinhas, volta pra dentro e faça um ponto alto, tá? E aí, você vem no seu ponto alto duplo e faça um pontinho pra ele. Aqui tem a correntinha, faça um ponto pra ela. E assim, a gente vai dando sequência, tá? Prontinho. Cheguei aqui, mais uma vez, pra finalizar a nossa carreira. Trabalhei um ponto alto sobre o ponto duplo. Dentro aqui das três correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntes, volto dentro desse intervalo, faço mais um ponto alto. E agora, eu faço a repetição de ponto sobre ponto, até eu finalizar aqui, aonde a gente deu início a essa carreira, ó. Ponto. Aqui tem a correntinha. E agora, aqui, eu tenho essas correntes que eu fiz pra subir. Entro aqui na terceira e faço um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui. Certo? Agora, a gente vai pra nossa próxima carreira. Essa nossa próxima carreira será uma repetição da carreira anterior. Vamos continuar trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Essa parte é bem facinha, tá? Você vai só fazer ponto alto normal. Quando chegar na parte do Vzinho, você vai fazer a mesma sequência que a gente fez, tá? Nessa daqui. Um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. E vai embora na outra lateral. Vamos fazer essa volta, eu já retorno com vocês. Trabalhei, então, essa volta. Chegando aqui, ó. Eu fiz ponto sobre ponto, meu ponto V. E aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos subir quatro correntes. Só uma, duas, três, quatro correntes. Vou pular um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base. No próximo, outro ponto alto. Aqui, nós vamos fazer uma carreirinha de ponto alto, separado por uma corrente. Pulando um pontinho de base. Ficando dessa forma aqui. Nós vamos fazer essa carreira aqui nessa parte. Belezinha? Então, vamos lá. Aí, quando chegar nessa parte do ponto V, ó. Finalizei com ponto alto também. Faço uma corrente. Faço aqui dentro um ponto alto. Uma, duas, três correntes. E aqui dentro, um ponto alto. Uma correntinha, ó. Primeiro ponto de base. Assim como finalizamos a outra lateral. Nós vamos dar sequência nessa, tá? Tá vendo? Terminou com um ponto alto. E assim por diante. Um ponto alto, uma correntinha. E pulando um ponto de separação. Olha como vai ficando. Terminamos aqui. Vamos finalizar nossa volta. Um ponto, uma corrente. Conto uma, duas. Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo pra finalizar. Agora, gente, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. E vamos voltar a trabalhar a carreira de ponto alto sem corrente. Pontinho sobre ponto, tá? Ó, um ponto na corrente. E um ponto para o ponto alto. Vamos fazer isso em toda a volta da peça. A gente vai fazer duas carreiras de ponto alto, seguindo essa carreira aqui, tá? Fizemos uma de bloquinho, vamos fazer duas de ponto alto. Se você tiver dúvida na parte do leque, é só você olhar nessas duas carreiras que a gente trabalhou. Tá? É ponto sobre ponto até o último, que é esse. E aqui dentro sempre vai um ponto V, que é um ponto alto, três correntes e um ponto alto. As duas carreiras, tá? Nós vamos fazer dessa forma pra gente dar continuidade. Bom, completei aqui as minhas duas carreiras de pontos altos. Olha como que tá ficando. Tá? E agora, nós vamos entrar com a carreirinha de ponto alto duplo. Lembra dessa carreira que a gente fez em ponto alto duplo? A gente vai repetir ela aqui nessa próxima carreira. Fechei com ponto baixíssimo. Eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. E mais uma de separação, ficando cinco. Duas laçadas, pulo um ponto de base, eu vou no próximo. E faço meu primeiro ponto alto duplo, ficando assim. Novamente, uma corrente, duas laçadas, pulo um ponto de base. No próximo, outro ponto alto duplo. E vamos fazer essa repetição em toda a volta do nosso poncho. Aqui, gente, eu já posso parar a explicação pra vocês. Por quê? Porque vem toda uma repetição agora, tá? Deixa eu só finalizar esse pontinho. E vou tá explicando pra vocês essa repetição. Bom, aqui nós trabalhamos uma quantidade de carreiras, tá? Formando o desenho do nosso poncho. Aqui, essas partes, não conta, porque é a parte da gola, tá? Que vai na posição do pescoço. Aqui, nós vamos trabalhar uma gola em volta. Provavelmente, essa parte vai cobrir. O motivo da nossa peça é esse aqui. Aqui, duas carreiras de ponto alto, uma carreira de bloquinho com ponto alto. Novamente, duas carreiras de ponto alto fechada. Esse é o motivo do nosso poncho. Nós vamos sempre trabalhar esse motivo, essa quantidade. Fizemos essa, vamos fazer outra, e depois outra. A separação de um motivo para o outro, é essa carreira de ponto alto duplo. Vou fazer assim pra vocês visualizar. Toda vez que a gente trabalhar duas carreiras de alto, uma carreira de ponto alto e uma correntinha, novamente, duas de alto. A gente entra com uma carreira de ponto alto duplo, que é essa daqui. Ela que separa um motivo do outro. Terminei essa carreira de ponto alto duplo, eu vou iniciar esse processo. Duas carreiras, bloquinho, duas carreiras, e aí, novamente, ponto alto duplo. Terminou, tudo de novo. Duas carreiras, um bloquinho e duas carreiras. Deu pra entender, né? É isso que eu quero dizer pra vocês. Agora, vem toda uma repetição. E aqui, nessa parte, você sempre vai fazer ponto alto, três correntes. Quando for duplo, ponto duplo, três correntes. Não muda. Então, é isso, ó. Você vai trabalhar a quantidade de carreiras até o tamanho exato que você quiser, né? Você, provavelmente, tem que ter a medida da cliente. Que é a altura aqui no meio, né? Do pescoço até lá embaixo, aonde ela quer que vá a pontinha do poncho. Combinado? Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Até aqui, ó, nós já utilizamos um novelo, amiga, tá? E eu já tô terminando aqui, ó. Tem bem pouquinho aqui. Eu já vou entrar com um fio novo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Trabalhar nossas carreiras e já voltamos pra ver como que tá ficando. Bom, pessoal, trabalhei aqui, ó, a quantidade de carreira que eu precisava. Olha como que ficou. Eu vou passar a medida pra vocês. Olha. Ficou aqui medindo 67 centímetros até a ponta, tá? E aqui, vocês vão fazer de acordo o tamanho que vocês gostariam. Talvez, ou até diminua ou não. Isso depende do tamanho que vai ficar com a franja, tá joia? Então, aqui, ó, eu trabalhei... Lembra daqueles motivos que eu falei pra vocês, ó? Aqui é um motivo, aqui é outro, aqui é outro, e aqui é outro. Eu trabalhei, então, um, dois, três e quatro motivos. Aqui no final, eu terminei um motivo com ponto alto duplo, igual eu expliquei pra vocês, certo? Depois desse ponto alto duplo, eu fiz uma carreira de ponto alto normal. E aqui, por último, uma carreira de ponto alto separado por uma correntinha. Essa carreira, ela finaliza assim, porque a gente vai vir colocando a franja nesses espacinhos, ok? Então, o tamanho é vocês que definem, porque cada um tem uma altura, né? E o acabamento sempre tem que ser esse. Um ponto alto e o finalzinho ponto alto com uma correntinha, tá bom? Então, terminou aqui, arremato seu fio. Que agora, a gente vai entrar pra trabalhar aqui em cima a parte da gola. E iremos usar o fio Magic Pull da Círculo. Pra iniciar a nossa gola, nós vamos, então, trabalhar com o fio Magic Pull. Aqui, ó, ele tem sempre essa marcaçãozinha, que é pra você puxar o fio do meio. Que assim, não corre o risco do seu trabalho estragar, tá? É, eu digo assim, né? O fio não embaraçar. E é bem mais fácil que o novelo fica paradinho ali, e você vai puxando o fio, ele não fica rolando no chão. Então, a gente vai fazer o nozinho tradicional. Essa gola, ela é super bem larguinha, bem frouxinha. Então, ela vai ser dobrada de fora, quer dizer, perdão, de dentro pra fora. Então, pra que o ponto não fique do lado avesso, quando a gente dobrar, a gente vai trabalhar nesse sentido, ó. Nós viramos a nossa peça, a parte do pescoço pra nós, tá? Pra ficar bem mais fácil aqui pra trabalhar. E aqui, é o lado avesso, nós deixamos virado pra cima, certo? Pegamos o nosso fio, nós vamos virar aqui, entramos no primeiro ponto, tá? Que a gente iniciou onde tem a emenda, ó. Entra aqui com o ponto baixíssimo, e já vai trabalhar as três correntinhas, ó. Uma, duas e três. Contando com o ponto baixíssimo, três correntes. A gente vai trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre cada correntinha de base que foi feita pra iniciar o nosso trabalho. Tá vendo? Ó, pontinho sobre ponto. Tá um pouquinho difícil manusear aqui pra vocês e mostrar, mas vamos lá. Aqui, se vocês perceberem, o lado direito do meu trabalho, ele tá ficando pro lado avesso. Por quê? Quando essa gola, por ser bem larguinha, o que que vai acontecer? Ela vai ter um caimento pra fora. E esse caimento, se a gente trabalhar o lado direito pra fora, vai ficar o avesso, ao contrário. Vai ficar o avesso jogado pra fora. Então, a peça vai ficar estranha, onde a base vai tá no direito, e a gola vai tá toda mostrando aquele lado avesso. Por isso que vocês têm que trabalhar dessa forma, assim, quando a gola virar, ela vai tá virado do lado direito pra frente, e não o avesso. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui é direito, aqui tá avesso. Só que quando a gente fizer bastante, ela vai cair. E quando ela cair pra fora, vai cair com o lado direito. Ok? Então, é isso. Vamos trabalhar essa carreira. Opa! Pontinho sobre pontinho, tá? Não tem aumento. Aqui vai ser uma gola normal de ponto alto, não tem aumento. Na segunda carreira, eu volto com vocês, passando todo o procedimento e algumas modificações que iremos fazer, ok? Chegamos aqui no finalzinho, no último ponto. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? E aqui, ó, eu vou entrar no próximo ponto alto, com um ponto baixo, tá? E aqui, eu vou subir, a partir desse ponto, uma, duas, três, quatro correntes. E vamos lá. Pula um ponto de base no próximo, um ponto alto. Uma corrente, um ponto de base, um ponto alto. E assim, a gente, opa! A gente vai trabalhando, tá? Um, vamos fazer aqui uma carreira de bloquinho, sendo uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. E vamos pular sempre um ponto de base, ok? Então, vamos concluir essa volta até o meio aqui. Chegando aqui nesse meio, eu vou voltar com vocês, porque a gente vai ter uma modificação, tá? Bom, pessoal, trabalhei aqui, ó. Iniciei nessa parte, e cheguei aqui na parte do meio do poncho, onde tem aqueles pontinhos. Aqui, nós vamos fazer uma diminuição, tá? Porque aqui, ó, como o nosso ponto, ele faz tipo um V, aqui, a gente tem que recuperar. Nós vamos fazer um ponto alto inacabado, ficando com duas alcinhas, no penúltimo ponto, ó. Tem dois pontos pra iniciar o V. Nós estamos no penúltimo. Dou uma laçada, sem correntinha nenhuma, eu vou pular dois pontos de base, ó. Um, dois, entro aqui nesse outro, e vou finalizar com um ponto alto. Ficando com três laçadinhas na agulha, eu fecho as três. Então, aqui, eu tenho uma diminuição, apenas nessa parte. Fez isso? Uma corrente, pulo um ponto de base no próximo. Uma corrente, pulo um ponto de base no próximo. E manda bala aí, até a gente chegar lá no início da nossa peça, novamente. Chegamos aqui, então, ó. Eu vou finalizar da mesma forma, deixando os dois pontos inacabados, tá? Venho aqui, ó, um ponto inacabado. Entro aqui, ó, na terceira correntinha, e fecho. Novamente, ficou um Vzinho, tá? E trava o fio. Ficou um Vzinho, igual desse lado aqui. Deixa eu mostrar. Assim, tá ficando a parte da gola. Próxima carreira, nós vamos fazer assim, ó. Dentro desse espaço, vamos fazer um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas. E no mesmo lugar, um ponto alto. Certo. Próximo intervalo, sem correntinha, um ponto alto. Agora sim, uma corrente e mais um ponto alto. Percebeu que a gente tá fazendo pontos V, tá? Quando a gente vai pra um próximo espaço, a gente não faz correntinhas. Aí, quando a gente tá dentro dele, a gente faz uma corrente e faz mais um ponto alto. Dessa forma, ó. Próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, novamente, no mesmo lugar, outro ponto alto. Ficando dessa forma. Nós vamos dar a volta toda na gola. Aqui nessa emenda, você vai passar direto, vai fazer um ponto V aqui e um ponto V na outra. Normal. Como se ela não existisse. Fosse apenas um ponto, tá? E vamos nos encontrar aqui. Chegamos aqui, então, no finalzinho. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Vou contar até a terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Entro dentro do próximo espaço, com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E aqui, no mesmo lugar, eu vou repetir outro ponto V, tá? Ficando dessa forma. Próximo ponto, mesma coisa. Nós vamos trabalhar essa gola fazendo esse ponto. Bem fácil, né? Então, a gente vai fazer dessa forma toda a volta. E vamos dar sequência. A quantidade de carreiras é de acordo o seu gosto, tá? Você vai fazendo e vai vestindo poncho, vai dando uma olhadinha. Se você achar que precisa larguecer mais a gola, você vai fazer a seguinte forma. Eu vou fazer assim também, tá? E vou vir com o resultado final, mostrando certinho pra vocês, se foi feita alguma modificação. Então, é o seguinte. A gente tá trabalhando ponto V dentro de ponto V. Eu visto o poncho, eu quero que a gola fique mais larga. Na próxima carreira, eu trabalho um ponto alto aqui dentro, uma correntinha, um ponto alto na divisão do ponto V. Um ponto alto aqui, outro ponto alto aqui. Um aqui, outro aqui. Separado sempre com uma correntinha. Trabalhando assim, ele vai dar mais uma quantidade maior de pontos, ok? Aí, na outra carreira, você volta fazendo um ponto V dentro de cada quadradinho, igual aqui. A diferença é que como a gente vai fazer um ponto alto dentro de cada espacinhos, inclusive esses aqui, vamos ter uma quantidade maior de quadrado, aonde vamos poder trabalhar mais pontos V e a gola vai ficar maior. Mais larga, né? Com mais volume. Belezinha? Então, isso é a critério de vocês. Eu vou estar fazendo aqui. Se eu achar necessidade, eu também vou colocar, tá? E volto com o resultado final. Ah, a quantidade de carreira também, é vocês que decidem. Se quer maior, se quer menor. Vou voltar com a minha última carreira, já, pra gente poder colocar as franjinhas, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Oi, voltamos. Aqui está a gola do poncho. Tentar mostrar pra vocês certinho, ó. Ela é bem volumosa, fica linda no corpo. Agora, eu vou mostrar pra vocês a quantidade de carreira que eu precisei fazer, se houve modificação, se houve aumento, tá? Então, vamos lá. Eu vou desfazer ela. Ah, gente, como eu falei pra vocês sobre o lado direito, tá vendo? Ele ficou pro lado de dentro, mas conforme a gente dobra a gola todinha aqui pra fora, ó, os pontos ficam pro lado direito, tá? Por isso que eu falei pra vocês fazerem daquela forma. Então, vamos lá contar. Aqui, nós trabalhamos, né? Onde eu parei lá com vocês. Fizemos aqui, primeira carreira de ponto alto, a carreira de intervalo com uma correntinha, e depois entramos com carreira de ponto V. Então, eu vou contar a partir das carreiras. Eu trabalhei uma, duas, três, quatro carreiras de ponto V. Na minha quinta carreira, eu fiz ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente. Lembra que eu falei pra vocês que se vocês quisessem abrir mais, podia fazer pontos altos? Eu fiz. Só que eu fiz ponto alto apenas dentro do ponto V, tá? Não precisou eu fazer ponto alto aqui, ó, entre um ponto V e outro, tá vendo? Só dentro do ponto V. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Quando eu fiz essa carreira, deu uma repuxadinha. Mas, mesmo assim, eu continuei ponto alto dentro de cada ponto V, finalizei e trabalhei novamente. Uma, duas, três, quatro carreiras de ponto V. Fiz as quatro carreiras, entrei, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, dentro de cada pontinho V, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, acho que dá pra vocês verem melhor, por causa do fundo branco. Então, foi assim que eu trabalhei. Quatro carreiras de ponto V, uma carreira de ponto alto com uma corrente. Novamente, quatro carreiras de ponto V, e aqui, mais uma carreira de ponto alto, uma corrente. E finalizei com quatro carreirinhas com o ponto V, certo? E finalizei aqui o meu fio. Aqui, deu a altura que eu precisava. Eu queria que ela ficasse bem volumosa e bem caída. Então, pra mim, foi o suficiente. Gente, se você quiser maior ou menor, é só diminuir a quantidade de carreira. Agora, nós vamos entrar com as franjas que vai ter na parte da gola. Lembra daquele papel que eu passei pra vocês no comecinho do vídeo? Nós vamos usar ele agora pra medir, né, a medida da nossa franja. E pra isso, nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Vamos colocar aqui o restinho do nosso Magic Pool. A gente vai colocar aqui. Segura a pontinha. E vamos enrolar nesse papel. Enrolamos. Vamos enrolar bastante, tá? Pra que nós não temos que estar fazendo isso várias vezes. Mas vamos enrolar. Só tome cuidado pra que o papel não dobre, tá bom? Faça voltas leves mesmo. E eu vou fazer aqui bastante e já volto com vocês. Prontinho, ó. Aqui eu enrolei bastante, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Pega a tesoura. Aqui na parte aonde terminou. Você vai entrar com a tesoura aqui, ó. Entre o papelão e o fio. E você vai cortando, tá? Tesoura tem que ser boa, tá, gente? Senão vai fazer um estrago aí. Ó. Deixa eu ver se eu tô pegando todos os fios até lá no final. Sim. Nossa, eu acho que eu cortei até o papelão. Cortei mesmo aqui. Olha. É bastante. Porque a gente tem a gola e também tem a parte de baixo. Essa parte da franja, gente, é opcional, tá? Você vai colocar, se você quiser. Se você não quiser, não precisa. O ponto fica muito lindo também. Olha quanto. Tá bom? Ó. Aqui você vai usar um pouquinho de cada cor. Vou mostrar pra vocês certinho. Certo. Vamos lá, então, ó. Eu preferi pegar quatro fiozinhos apenas, tá? Aí, você mistura as cores, tá bom? Pega quatro fiozinhos. Vou pegar aqui, ó. O lado avesso. Tá vendo? Aqui nós temos o ponto V. Com a agulha de crochê mesmo, ó. Eu entro. Tô aqui com meus fios dobrados, tá vendo? Vou pegar essa parte. Ó, passei pro lado de dentro da gola, tá? Aí, ó. Entro aqui e puxo. Por que que eu fiz assim, pro lado de dentro da gola? Porque aqui, ó. Tem essa forma e tem essa. Eu acho que essa fica feio virado pra frente. E essa fica mais, né? Mais delicado. Vamos mais uma vez? Pego quatro fios. Dobro ao meio. Viro aqui, entro no meu ponto V com a agulha. Passo a golinha pra cá. Opa, escapou um fio. Aqui. Eu vou abrir. Tá vendo? Ficou mais uma. Opa! Prontinho, ó. Eu abro com meus dois dedos, ó. E puxo pra cá. É coisa mais fácil do mundo isso daqui. Só que é bom a gente observar o lado que vai ficar visível, tá vendo? Porque senão fica feio. Eu acho essa amarração aqui estranha ficar na frente, ó. E essa daqui é mais delicadinha. Aí você aperta o tanto que você quiser. Tá vendo? E vai ficando assim. Eu vou colocando aqui na minha gola toda. A quantidade é você que decide. Não precisa ser igualzinho ao que eu tô fazendo, tá? E se você achar que tá muito comprido, você pode depois vir aparando com a tesoura. Nós vamos ter que aparar de toda forma. Porque às vezes na colocação não fica retinho, tá? Não fica. E a gente tem que tá aparando com a tesoura depois pra dar forma. Tá vendo? E sobre a distância de um pro outro, você também pode pular. Pula um ponto e põe no outro. Não tem problema. Fica muito lindo. Então, eu vou fazer isso na minha gola toda. E vocês façam ainda de vocês. E já volto mostrando como que está ficando. Bom, pessoal. Olha, eu já terminei de fazer. Colocar as franjas. Eu ainda não aparei. Gente, mas nosso poncho está maravilhoso. 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 Lindo. Eu já experimentei. Ficou muito lindo. Lindo. Agora, nós vamos deixar pra fazer a parar, se for necessário, no final, tá? Agora, a gente vai entrar aqui na parte de baixo. Vou mostrar pra vocês como que vai ser feito a franja aqui nessa parte, tá? Então, vamos lá. Aqui na parte de baixo, você vai poder fazer a mesma coisa que a gente fez lá na gola. A gente vai fazer aqui, ó. Pega ali os fios. Aqui tem a parte da ponta, ó. Entra. Puxa aqui por dentro, com agulha ou com o dedo, tá? E faz dessa forma. Ok? E vai fazendo isso por toda a volta do poncho. Eu prefiro pular um intervalo e fazer no outro. Agora, se você quiser mais cheio, você pode fazer em todos os intervalos, tá? Mas isso, gente, vai fazendo, vai colocando. Que aí, depois, se você achar que dá pra colocar nesses intervalos também, você coloca. Isso é a gosto de cada um, tá? Nós vamos fazer isso toda a volta do poncho. E, nesse modelo, ele tem franja também na parte da base. Não é só aqui nas pontas, tá? Aqui, nós temos, ó, uma carreira, que é de ponto alto duplo. E tem aqui a de ponto alto comum. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar só três. Eu prefiro só três, tá? Você vai pegar aqui, ó, um desses pontos e vai fazer assim, ó. Passa aqui, prendendo, tá? A sua outra franjinha ao decorrer do poncho. Lembrando que também é opcional. Você coloca se quiser, tá? É só um charme que vai dar aí na peça, ó. Nessa carreira e nessa outra. Você toma distância. Se você não quiser colocar no ponto alto, ó, aqui, ó, entre um ponto e outro, nós temos aqui o ponto de base. Você pode passar também. Aqui, até melhor, tá? Porque aí, fica mais uniforme do que fazer no ponto alto, olha. Fica assim, tá bom? E aí, vocês vão sortindo, gente. Colocando aí, né? Vai espalhando a distância, fazendo no seu gosto. Não precisa fazer exatamente igual o que eu tô fazendo, ó. Eu venho aqui, eu não quero colocar aqui no ponto alto, eu venho nesse ponto, ó. Passo os três fios. Tá vendo? Isso é a critério gosto de cada um. Esse aqui eu vou até tirar, gente, que eu não gostei dele feito no ponto alto. Vou tirar aqui e vou passar ele aqui, ó. Pelo ponto, ó. Essa parte de cima, que é em cima do poncho, você faz mais longe, tá? Não precisa fazer assim, pertinho, igual de baixo. Senão, fica muito exagerado e eu acho que não fica legal, né? Então, vamos lá, gente. Use a criatividade de vocês, caprichem aí e deixe a gosto de vocês. Depois de fazer toda essa parte da franja, você vem dando acabamento aí, tá? Então, vamos lá, vou fazer o meu. Depois eu vou tirar umas fotinhas e mostrar pra vocês como que ficou. Bom, pessoal, assim ficou o nosso poncho. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e entendido a explicação direitinho. Se você gostou, deixe o seu like, avalie o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e fiquem com Deus! Se você gostou, deixe o seu like, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí